Ela tá com medo agora, acho. Não, ela vota. Por que tu não mata ela? Não, deixa viva. Tem que ser viva, né, velho? Acho que ela não se encarna. Mas ela tá mastigando. Ela tem uma bocada na ponta dela. Agora ela tá com medo, acho. Ela tá no meio. Opa! Homem-de-a. Come, come que ela morreu. A cola meio fina. Caininha, come. Mas ela vai de novo, ela vai. Tu lavou essa minhaca? Pra que ela vai? Olha, mais suja do que ela deixou a água hoje. Que eu troquei ontem à noite. Mas ela vai devagarzinho, acho que ela vai de novo. 5 minutos dentro. Isso, começa por aí atrás. Mas ela pegou lá. Ela vai com um pedaço aqui do outro lado. Que calor. Ela dá uma enxerada de volta. Ela tem medo, né? Mas ela tá bem acesinha ali pra dar um... Que isso? Mas o que é que tu quer fazer? Ó, tá com medo, ó. É mais fácil tratar ela melhor do que essa. Ela não... Ela é um pedaço muito bom. É. Mas se ela tá indo de novo é porque ela gostou, né? Mas se tiver morta, ela não vai. Ela vai porque ela tá viva. Vai porque é curiosa, metida. Ela quer a pontinha, ela não quer ali no meio, ó. Opa, a pontinha virou pra ela, ela voltou. Vai, guri, não é cobra, não. Olha lá, deixa você ter medo, ó. Vai. Ela volta, ela volta. A irmã quer arrumar uma namorada pra mim. Tu quer uma mulherzinha pra tu namorar um pouquinho, quer de dia e ela começa, né? Vai, come. Nós vamos arrumar uma mulherzinha pra botar ali contigo. Muita gente volta, né? Ela sabe o que ela dá atenção, sabe?